Deus ser justo, precisa entender isso, bonzinho Jesus, boazinha Maria, santos, orixás, santas, Deus justo, Deus não querer ouvir e ver o que ouça, ouve e ver na terra hoje, muito triste, muito nervoso. Maria pedir 17, 1927, Senhor, por favor, mais grão de areia, cada grão de areia, um século, nem pra você, Maria, eu amo você, nem pra você, cada grão de areia, um século. Então, cada grão de areia, o ano, também não, mas Deus não quer ser mal. Então, Deus, Deus, Maria, você e eu, porque é você e comércio para ela, você cumprir.